Música Música Que não se abra o meu beso, que não se abra o meu beso Que eu te aborri a teatrona e que me abra o meu beso Que não se abra o meu beso Que eu te aborri a teatrona e que eu te aborri a teatrona e que me abra o meu beso Que eu te aborri a teatrona e que me abra o meu beso Que eu te aborri a teatrona e que me abra o meu beso Que eu te aborri a teatrona e que me abra o meu beso Obrigado. 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 Obrigado.